Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o nosso modo carreira aqui no Prelude do 2K19. Ó, já tô vendo ali que a gente tem que dar 10 assistências no próximo jogo, hein? Então vou tentar fazer isso aí nos primeiros quartos, beleza? Bom, comentar um pouco com vocês sobre as cenas do último episódio, né? Tivemos a nossa relação aproximada com a Nick e com o Zack, principalmente nas últimas cenas do último vídeo, cara. E foram bem legais, o que vocês acharam? Tivemos também a relação aproximada com o nosso treinador, né, cara? Com o primeiro de time. E assim, pra dar um resumão até agora do que eu tô vendo das cenas do 2K19, enquanto eu mudo o cabelo pra vocês aqui, cara, eu tô gostando bastante. Não é algo que a gente tá acostumado, né? Nos últimos 2Ks, a gente sempre tinha uma relação com família ou com empresário, né? Agora a gente tá tendo que ter uma relação com pessoas que têm personalidade diferente. E principalmente, o nosso jogador, né? O menino Banks, no caso aqui, da minha série, ele tem uma personalidade muito diferente, como eu falei no último vídeo. É uma personalidade... é uma personalidade forte, né? Que é meio cabeçadura, né, cara? É meio... cara, ele se esquenta à toa, discute, respondão pra caramba. E é uma coisa que a gente não tá acostumado, cara. Nos últimos 2Ks não eram assim, né, cara? Então, eu tô gostando demais até o momento. E aí, cara, eu tô gostando. Surpreendido que você conseguiu fazer isso no tempo. Eu tô sempre no tempo, baby. Temos que eu tenho que fazer pra fazer uma show para a fãs. Eu só pedi que você tem um novo pr-guide, como você faz um um show de radio e TV que você faz um show no tempo, tá falando você mesmo. Oh, mano, olha que você já tinha um condo em sua cabeça. Ei, se você não se preocupe, eu vou só comprar um novo vídeo. Ok, então você tem jokes, huh? Você nunca fica cansado de ouvir o meu hustle? Aí é, meu primeiro pagamento. Então é só você agora, huns? Você e Baby Zuckerberg? Zax é um allo de Mad Ants, ok? Esse exposto é bom para todos nós, nós vamos... A Mad Ants não tem que ir embora. Ele precisa só focar no looks de uma olhada. Tudo isso é uma coisa de tempo. Então você acha que ele vai ajudar você com os escouts, too? Não, eu sei que ele vai ajudar você, mas você está em meu caminho. A Mad Ants não tem que ir embora. Você ouve o Vlad? Não, quem é Vlad? O o Rúmano dos homens, eles eles já viraram. Vlad the Impaler? Eu não vi a Vlad no roster. O seu centro. Andrei Hajji? Sim, mas eles chamam ele Vlad the Impaler. Ei, não se desculpe, quem é ele é, nós temos isso. Você sabe algo que eu não sei? Sim, sim. Eu vi essa semana em Wayne Hoopes HQ, um blogger chamado de nós, dizendo que o clé para este jogo é neutralizar Hajji. E a única forma de fazer isso é para todos os envolvidos, então, eu vou fazer isso. Você está procurando ganhar um triple-double? Eu estou procurando ganhar, baby. Ganhar! Então é isso, se bora para mais um jogo com o Mad Ants, nosso time aqui em Indiana, um time filiado à Indiana Pacers, né? Não significa que nós somos jogadores dos Pacers, não. Estamos aqui no time da G League, cara. Quando eu falar G League ou D League, enfim, tudo a mesma coisa, a liga de desenvolvimento da NBA. Então a bola vai subir, eu tenho que dar 10 assistências nesse jogo. Vamos! Bom, eu vou começar, rapaziada, dando foco para as assistências. Inclusive, é uma coisa que eu não tenho feito nos últimos vídeos, inclusive, eu... Olha o passe, olha o passe. Já começa aí, ó. Já começa o show. Já começa o show. Passo para o Young, foi para a caravada, enviando para ele, já abrindo os trabalhos. Embora o meu percentual de assistência tenha sido alto nos últimos vídeos, né? Mas eu quero focar em dar mais assistência aqui nos primeiros minutos, né? Principalmente nos primeiros quartos aqui. Olha o Young. Mais uma? Mais uma para ele! Mais uma para ele! Eu acho engraçado, a relação com o menino Banks com o Young, é que os caras discutem muito no vestiário, mas chega aqui, os caras se entendem em quadra, né? É tipo uma relação do Shack com o Kobe mesmo, mano. Como eu falei para você no último vídeo. Olha o passe, ó. Mais um. Tá vendo? Mais um. Mais um para ele. Os caras não precisam ser exatamente melhores amigos, né? Mas o importante é dar certo na hora do jogo, né? Não! Vai para onde? Opa! Pirulito roubado! Vambora! 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 Nossa Senhora! O que é isso? O bruxo! O bruxo! Benz! Olha isso, cara! Olha a defesa que ele conseguiu fazer com o lado do cara, ó! Depois do bloco, eu não sei nem se o bloco contou para mim. E aí eu passo para o Young, ó! Se liga! Com estilo! Ó! No tapinha! Olhou para um lado, tocou para o outro. 4 assistências já nos primeiros minutos do jogo. Se eu conseguir 100 ou 7 aqui no primeiro quarto, eu já vou poder jogar tranquilo. Tem que fazer 10 num jogo só, né? Calma! Vai Young! Bola nele! Ele tá quente já, o garoto! Ó! Tá pegando fogo, bicho! Mais uma assistência para ele! E que jogada que foi, né? Extremamente no contato, ele encarou! Vambora, vambora, vambora! Marcação! Opa! Pirulito roubado! Não! Perdi! Ah, não! Toquei para o cara errado, meu puteiro, mano! Ah, nem contou assistência para mim, mas tá bom, tá bom! Vambora, vambora! Pegou! Boa, garoto! Vambora, vambora! Acelera! Acelera, Young! Isso, bela passe! Bora! Vem, vem! Oh! Vem, vem, vem! Olha esse passe! Olha esse passe! Nossa, mano! Na moral, eu tô realmente muito animado com esse estilo de jogo! Olha o passe que ele deu, velho! Que isso, mano! Nossa, o passe foi bastante arriscado! Nossa senhora, o que eu não faço por uma assistência, hein? Quase foi torno, velho! Quase, quase! Ah, o cara tá sozinho! Aí deram mole! Aí garotearam! Vamo, 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 vamo! Trabalha! Isso, garoto! Trabalha o pick and roll! Sai do pick and roll! Vai! Faz! Nossa, olha essa bola com contato, cara! Isso! Eu tô cansadinho, hein? Não, 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 não! Não, não! Não, não! Por favor! Peguei! Vai! Tayden! Nossa! Na cara dele! Boa, garoto! E nessa brincadeira o jogo impactou, né, mano? Não pontuei ainda! Oito assistências, cara! Que maravilhoso! Put back dunk! Olha só que ousado, rapaz! Que ousadia! Vamo lá, half time! Não pontuei! Zero pontos! Dois rebotes! Oito assistências e um shield! Tô jogando demais! Tô jogando aqui só de PG, né? B mais ali na minha nota! Só comandando o time, mas eu tenho que começar a pontuar, cara! Pra trazer essa vitória, ó! Green! Que drible, cara! Que arremesso, na verdade! Rebote! Acelerou! Acelerou! Vambora, vambora! Isso, 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 garoto! Na bandeja! Na bandeja! Humildona! Lá em cima! Mais dois pontos! Começar agora a pontuar, porque o time tem que ganhar, né? O jogo tá equilibrado e eu já dei oito assistências, né, cara? Você precisa dar mais duas! Vambora! Isso, acelerou! Vem, Yang! Vem, Yang! Vem, Yang! Que demora, velho! Nossa Senhora! O cara veio de carroça! Marcação, marcação! Um, 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 um! Deixei ele passar, não! Belo, 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 belo! Bela marcação! Vambora! Acelerou bonito! Acelerou bonito! Jumpeei! Boa! Fui pro banco! 46 a 41! Último quarto! Preciso dar mais uma assistência e sete pontos! Passei! Passei! Crava, meu garoto! Crava, meu garoto! Bela bola! Passar de dez pontos aqui só pra ficar bonito? Só pra ficar maneiro na fita, tentando fazer jogador treinador? Bela bola, hein? Com contato! Com contato! Boa, Yang! Yang! Preciso de mais uma! Só mais uma! Boa, garoto! Enguang! Boa, garoto! Relação aqui! Diferente, né, cara? Com esse Yang! Os caras discutem pra caramba no vestiário e aqui na cena! Olha o Yang! Olha isso! Que passe! Ah, mano! Olha que passe que o bruxo descolou pra ele! Olha que passe! O menino bem que descolou pro Yang, ó! 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 Vai! Olhou pra um lado, tocou pro outro! Rebote é meu aqui! Não! Tá difícil pegar rebote, como já falei! Tá bem diferente a mecânica! Calma, calma, calma! Puxo aí! Puxei! Bem, 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 bem no giro! Nossa! Oh! Oh! Derrudei o mano! Olha isso, cara! Olha! No giro! Spin move! Puxei! Olha o cara! Nossa! Nossa Senhora! Que isso! Que isso! Que isso! Yang Yang! Isso! Trabalha! Dois minutos aqui pra terminar o jogo, hein! Ó! Puxou! Foi dentro! Chamou na marcação! Chamou ali! Chamou ali! Foi pro X1! Invadiu! Dezesseis pontos já pro menino! Banks! 9! Tá dizendo, né? Que... Olha! Não! Peguei! Que isso! Pulei errado! Boa! Deu atrapalhada, né? Vamos! Não! Não! Mentira! Mentira, cara! Tirem as crianças da sala! Olha esse passo! Se liga! Se liga no estilo do garoto! 26 segundos! Vem! 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 Confira, velho! Confira no potencial do moleque! Infiltra! Demorou muito! Boa, Yang! Ah, Yang! Agora mais uma, tá bom! Fim de jogo! Fim de jogo! Fim de jogo! Dezesseis pontos! Treze! Treze! Assistei! Olha o papo! Olha o teiro! Desenrolo! 73 a 59! Bela vitória do time aqui! Mais uma na G League! Mais uma na G League! Mais uma na Liga de Desenvolvimento! E hoje, cara! Eu joguei o que sei aqui de armador, né mano! Eu não sei muito a Playbook, não! Mas... Abusei aqui dos Flash Passes! Que eu espero que vocês tenham gostado, né velho? Para fazer a diferença! Olha aí! Eu vou subir o Flash Pass rapidinho, mano! Fiz quatro, assim, hoje! Então, rapaziada! É isso! Eu vou ficando por aqui já! Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo! Se você gostou, cara! Não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre! Com o seu like e seu comentário! Que é muito importante para o crescimento do canal! Divulga aí! Manda para o amigo que está começando a comprar a NBA! Vou trazer mais vídeos de dicas do 2K19! Em breve! Para quem está começando! Beleza? Vou ficando por aqui! Valeu! E fui! Qual é o seu nome? Você está trabalhando duro, certo? Fique? Fiquei? 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 Fiquei! Fiquei! Mas você ainda está na minha cabeça, eu grime. Mas você está ainda na minha cabeça. Então, clima sobre isso. Fim de um caminho ao redor. Fim de um caminho ao redor. Não pense sobre essa caça como um barrio. Fim de uma questão. O que é a questão? Quando eu era um pequeno, eu queria um grande-sounding trabalho. Just como todos os outros. Eu queria ser um médico, um advogado, um presidente. Astronaut. Eu queria ser um astronaut. Mas eu queria ser mais velho. E meu coração me disse algo mais. Words. Eu amava como eles lindaram quando eu lhe contigo contexto, purpose. Eu sabia que eu queria ser ótimo. E todos me disse que era impossível. Porque da barreira, certo? Eu sou uma mulher. O que eu sabia que era o que era. E a competição, e não poder poder fazer isso. E, infelizmente, eles foram bem. E, cada um door que eu lhe tocou, foi slam no meu rosto. Mas você sabia que era errado. Eu sabia que eu era bem. Mas eu tinha que pensar em por que eu era sendo rejeitado. O que eu tinha que pensar em que eu era rejeitado. Regroup, rethink. Você foi over a rua. I built a ladder So, what happened? Oh, uh, it all fell apart And now I just troll around at carnivals Looking for stuffed animals to complete my collection Right, see, that's impossible Can't be done No, now I have a great career And it pays me enough that it's my only job And it continues to grow I'm a sports writer And owner of Wayne Hoops HQ Wait, Wayne That's you That's amazing I read you, like, all the time I always thought you were a guy Oh, okay, because girls can't write about sports No, the exact opposite I always thought it was written by a dude named Wayne No, no, I'm just messing with you I get that all the time Yeah, your piece about Ben Simmons' development as a passer Man, I read that like 50 times Thank you Yeah I did feel like going out with you was kind of Touchy territory and crossing a line So I kind of wanted to See how this went before I told you about it What I do is very important to me So anything that could call that into question Is a red line Yeah, yeah, I totally get that Uh, I want to get you something before you leave Okay Oh, no Yeah, company on your walk home Thank you Thank you for this giant elephant No, you won't look creepy at all Just tall guy, his stuffed animal I know exactly where this is going Yeah Yeah Where? Uh, rhymes with ash can Yo, yo, yo Uh, it's your boy AI Coming at you from Fort Wayne, Indiana Uh, all by way of China and the Shanghai Bears What's up to my people out there What's up, Wei What's up, Zang What's up, Coach Hey, Corey Harris I'm coming for you, man Nah, I'm not going to take it easy on you But man, we're going to have a good time You know what I'm saying? It's going to be good How was that? Not magic But, uh It works Yeah, it works Works really well, actually It's, um It's real It's unfiltered You know, it's going to give me something to cut into the gameplay So that people get to know the real you Yeah, maybe But I don't know, man Like, I don't want to come off like I'm just trying too hard to promote me only I want my game to speak first Your game is going to speak for you, man I'm going to speak for you There's nothing wrong with having a couple more voices in the room Look, hey You got to keep your wrists loose, alright You're shooting too flat What do you care how I shoot? You're the one with the game coming up I know, I know, I know Look, one more time, okay? Wrists loose Elbow in Woo! That's right, baby Feels good, right? It does Hey, so, um You think I screwed up with Nikki? What, on that date? Yeah I think that she thinks I'm nervous around her now Since she's a reporter Are you nervous? Well, maybe, I guess But, I mean, it's not like Because she's a blogger I mean, I think about her all the time Like, she's in my head, man Like, it's actually kind of nice You know, it feels right It feels like something's happening Wow Is the unflappable AI finally getting butterflies? I mean, I don't know, man It's just It's kind of like what Paul was saying about this city Like, I've had girlfriends before But, I mean, not like this Something about her just makes me feel Like I'm home What? We open on the two of you Driving through Amish country You're going through one of those covered bridges New idea Yeah, you're wearing those hats And overalls Yeah You open it up on the Tulane blacktop You see those rows of corn going by She's looking at you And you can see it in her eyes And you go This is good, man I can sell this What are you doing this weekend? All right, let's reel it in, Zach Let's reel it in All right, let's sell the game Okay, let's focus on the game There's no line anymore, AI It's all the same brand You want to get to the next level? This is what you have to do Let's keep it at the game for now, okay, man? That's not enough Well, it has to be Okay? For now? Fine For now Fine for now, yeah What's going on? E aí